Fala pessoal, boa noite. Pontualmente, às 22 horas, estamos aqui no nosso 16º dia de oração e jejum pelo nosso país. Faltam somente 5 dias para poder acabar. Ah, né? Tá sendo muito bom, né? Acredito que quem não teve aí, não tem o hábito de orar, tem criado esse hábito de orar, pra mim, principalmente, aí tem ficado realmente um hábito, né? Todos os dias, 10 horas, orar aqui com vocês. Passo o dia e falo, opa, hoje às 22 horas, tenho oração pelo nosso país, né? E hoje nós temos duas pessoas muito especiais aqui, Gabriel Guedes, Pastor Guga. Tenho certeza que hoje também será incrível e, poxa, realmente não queria que acabasse, né? Mas tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo, né? E tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas. Hoje, inclusive, né? Estava aqui em casa, né? Na casa da minha sogra. E aí veio um pessoal da igreja aqui, presbiteriana, né? Fizeram, cantaram duas músicas e oraram aqui pra nós, né? Por mim, pela minha família e pelo Brasil. No meio da rua, né? Crente é meio doido. E a gente percebe o cuidado de Deus com tudo, né? Cuidado de Deus com o nosso dia-a-dia, com a nossa vida, né? Então, graças a Deus que tudo isso tenha acontecido, né? Pega a sua Bíblia aí, em Mateus 6. 6, 6. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Graspasma a noite pra você que tá entrando aí agora. Então, vamos lá. Mateus 6, 6. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha da porta. Orarás ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Por mais que nós estejamos aqui, né? Diz 21 dias, orando em conjunto aqui pela nossa nação. Jejuando também. Não tira o fato de que você precisa ter um tempo a sós com Deus no seu quarto. Tirar uma oração, né? Intencional. Ontem nós aprendemos, né? Com o pastor Anderson. Que existem quatro tipos de orações, né? E você precisa realmente orar, né? Tanto de intercessão, quanto de petição, né? Quanto oração de guerra. E tanto orar também em uma oração de adoração. Então, você precisa ter isso no seu dia a dia, né? É o nosso fôlego, é o nosso oxigênio. Eu percebo, né? Que todos os grandes homens, né? Desde Bill Raibas, até Billy Graham, até Spurgeon, até Chesterton. Todos eles colocam realmente o poder absurdo sobre a oração. E eu me incluo nisso, tá? Que, poxa, vida tão corrida. Tantos compromissos. Tantas coisas pra poder fazer. E a gente acaba deixando de lado esse tempo tão precioso. Então, nem que seja, né? Antes ali de dormir. Você para um tempo, né? Hora, né? E você vai perceber que faz toda a diferença, né? O que mais o diabo quer é fazer com que você ache que orar ou não orar não faz nenhuma diferença. E pelo contrário, né? Orar faz toda a diferença. E não orar também faz toda a diferença, né? Porque você tá deixando de fazer algo incrível. Deixando de colocar um poder muito forte a seu dispor, né? Então, esse momento aqui que eu tive pra poder falar com vocês é que a Bíblia, né? Deixa bem claro aqui, capítulo 6, decículo 6 de Mateus, pra você fechar a tua porta. E o Pai, né? Que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Então, tenha um momento em secreto com Deus, tá bom? Vamos lá. Então, é isso. Fechando aqui a minha Bíblia. Vou chamar aqui hoje Gabriel Guedes pra poder louvar aqui conosco. Deixa eu colocá-lo aqui, peraí. Gabriel Guedes. Vitorioso é esse. Será que ele vai cantar essa? Já somos mais de 20 mil aqui, glória a Deus. Fala, Gabriel. Fala, mano. Tudo bem? Agora, agora que você tá tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar contigo. Já aproveitando pra te dar os parabéns aí pela boa notícia. Obrigado, pô. E ao Deus abençoe por esse novo tempo aí. Que seja a bênção em nome de Jesus. Já estamos felizes aí com essa notícia por aqui também. Amém. Obrigado. Eu ia te zoar, falar que você tá parecendo com o Luan Santana, Meteoro da Paixão. Mas eu nem vou zoar. Depois de parabenizar, tá tranquilo. Glória a Deus. Tá, ó. Pessoal, boa noite. Graças a todos que estão entrando. Para os seguidores aí do Gabriel Guedes, que estão entrando aqui agora, não sabem o que está acontecendo, né? O nome da live está aí. 16 barra 21 oração pelo Brasil. O que significa isso, né? Nós estamos fazendo uma oração em jejum pelo nosso país. Já passaram aí, né? Hoje é o 16º dia. E nós não estamos orando por um partido, nós estamos orando por um político. Eu sei que quando fala-se orar pela nossa nação, fica muitas vezes indissolúvel, né? Não orar pelo governo, porque o governo é dita muito do que está ao nosso dia a dia. Mas nós também estamos orando por eles, né? Eles não são o único alvo da nossa oração. Porque o partido, os políticos fazem parte do nosso Brasil. Então, aqui não estou como um político, né? Estou como aqui um cristão, um filho, uma parte desse corpo que se preocupa com o nosso país, que quer que as pessoas se aproximem de Deus. E eu chamei aqui pessoas alinhadas ao reino, tanto da área musical, quanto da área também pastoral, para darem uma palavra, para depois orarmos e a gente ser alimentado. Muitas pessoas aqui, Gabriel, têm comentado que, poxa, eu não tinha o hábito de orar e estou começando a orar. Nossa, Nicolas, meu coração era muito fechado para poder orar pelas autoridades e agora eu estou orando. Nossa, Nicolas, eu estava desanimado e agora passei a ficar animado, comecei a ter esperança novamente. Então, assim, graças a Deus, todo mundo que está passando aqui tem conseguido colocar algo muito precioso no coração, na alma de quem está passando aqui. Então, não faça desse momento aqui somente um momento de, nossa, quero somente me encher. Não, se encha para poder também conseguir encher uma outra pessoa. Amém? E aí, Gabriel, pode ficar à vontade aí, meu irmão. Legal, cara. Muito, muito feliz de estar aqui porque nós, até mesmo a galera que me segue, a maioria das pessoas que me acompanham são jovens e muitas vezes a gente, até como filhos de pastores vivendo na igreja, a gente tem essa ideia de que, não, a oração é função talvez do meu pai ou então da irmãzinha lá do círculo de oração, as irmãs do copo. Mas, cara, não terceirize, não deixe para outra pessoa cuidar da sua intimidade com Deus. Quando você ora, você está falando com o Senhor, você está realmente tendo... Como que você pode conhecer alguém que você nunca trocou uma ideia com ela? Você não pode conhecer o seu Deus se você não passa tempo com Ele, falando com Ele. Então, eu estou muito feliz por nós estarmos aqui e agradeço pelo convite de estar sendo mais um incentivador para que a nossa geração se levante e se coloque como intercessor, como alguém que realmente entende a necessidade que nós temos como pessoas, indivíduos individuais aqui, CPF, mas também como igreja, como nação, como país, em nos colocarmos diante de Deus e realmente temos uma vida de oração. Eu gosto muito quando eu olho, por exemplo, para a vida do meu pai, ele tem um horário específico dele com Deus, que ele acorda mais cedo que todo mundo. e se você vai ver, se você acorda antes, você vê que ele está lá no cantinho dele ajoelhado, orando, e isso é um exemplo que eu trago para a minha vida de ver tantas batalhas vencidas através da oração. Mas eu gostaria também de, nesse momento, trazer alguns louvores aqui que sirvam de encorajamento. inclusive, tem uma palavra aqui, um versículo em Filipenses, que eu gostaria de ler, Filipenses 2, versículos 8 e 9, diz assim, E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Versículo 10 agora, para que o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra. Por que eu estou lendo esse versículo? Ano passado, meados de agosto, eu conheci uma canção que acendeu uma chama no meu coração. Falei, meu Deus, essa canção é muito poderosa. Sabe quando você está num dia mau, alguém te manda uma canção e aquilo te serve como refrigério? E essa canção, para a glória do Senhor, eu tive o privilégio de poder gravá-la. Ela se chama Santo para Sempre. E tem um momento ali, assim, eu creio muito que Deus traz canções específicas para momentos específicos, para serem cantados, não à toa, sabe? Canções que vão realmente marcar um tempo, coisas que a igreja precisa declarar através de canções. E nós gravamos essa música no ano passado, ela foi lançada só esse ano, mas tem uma parte muito forte que diz, até que estão comprando aqui. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E olha isso, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Nós temos ido pelo Brasil, cantado essa canção e realmente, meu Deus, tem sido incrível. É assim, eu incentivo muito a igreja a levantar a voz com autoridade e declarar o nome de Jesus. É maior do que todo nome, é maior do que tronos, domínios, governos, poderes. E eu gostaria de me iniciar nesse momento cantando essa canção. Se você está aí na sua casa, pode cantar em voz alta, eu te encorajo, cante comigo. Vamos adorar a Jesus com verdade, declarando o nome de Jesus. É mais alto do que qualquer nome. E nada, 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 nada é mais poderoso do que esse nome. Nada vai além do que ele defina. O que Jesus falou, você vai até aqui, você só vai até aqui. E a partir dali, o Senhor não garante a vitória. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Opa, quase que eu tenho a música errada aqui. As muitas gerações rendidas em louco Cantando ao poder uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre Aleluia! E o Teu povo canta Santo, Senhor Rei dos Reis Santo, tu sempre serás Santo, santo pra sempre Nós declaramos Jesus O Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes São o Teu nome é sobre todos Teu nome é sobre todos Mais uma vez nós declaramos É sobre todos E os anjos clamam Santo, toda criação Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Tu sempre serás Santo, santo pra sempre Aleluia! Não importa o tamanho da dificuldade Não importa aquilo que você esteja vendo Creia Ele está acima de todo nome Que ao nosso Deus O nosso Deus pertence à vitória Nós sabemos que Ele é vencedor Por isso nós podemos cantar assim Lutamos com armas Lutamos com armas Aleluia! E nada irá resistir Enquanto adoramos Levanta sua voz Exalte ao nosso Deus Creia em meio às tribulações Em meio às tribulações Pois nosso Deus O nosso Deus é vencedor Nosso adoramos Diga isso, vitorioso Vitorioso és Em meio à tempestade Ele está Aleluia! Teu nome falido é Os cheiros vêm e vão Teu trono acima está Teu nome morta Ele é Aleluia! O inferno não prevaleceu E nada irá Não, não E nada irá Me impedir Eu te adorarei Levantamos essa adoração Aleluia! Diga! Profetiza e restaura! Diga! Muralhas Muralhas vão estremecer Cadeias Irão te ouvir Enquanto adoramos Vitorioso Ao nosso amado Jesus Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome qualito é É Os cheiros se livram Mas o trono do Altíssimo Permanece inabalável Teu nome morta Ele é Com um trovão Impetuoso Poderoso Tu és Grandioso Que venha ao céu Sobre o Brasil Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso Tu és Grandioso Venha sobre a nossa nação Pai Com um trovão Que venha ao céu Impetuoso Poderoso Tu és Grandioso Vem, vem Sobre nós Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso Tu és Grandioso Tu és Nós queremos Vitorioso Vitorioso Na tempestade Ele permanece lá Cremos Cristo Teu nome Qualito É Todos os reinos Passarão Mas o teu reinado Não tem fim Oh Desenvolve O teu nome Mutável É Que adoramos Jesus E pra encerrar esse momento Você ia te cantar essa canção De vitória Como nós declaramos Como vencemos Com as nossas batalhas Se você souber Cantiga e diga sim Assim que eu luto minhas guerras Aleluia Assim que eu luto minhas guerras Em louvor Em louvor Em adoração Assim que eu luto minhas guerras Em intercessão Jesus Assim que eu luto minhas guerras Oh Pode até parecer Parece que estou cercado Mas eu sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas eu sou guardado Por um Deus fiel Parece que estou cercado Mas eu sou guardado por ti Parece que estou Aleluia Sim É assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas Com os meus joelhos dobrados Me rendendo Me humilhando Quebrantando Meu coração Nós chamamos o povo Que se chama Pelo teu nome Nós nos rendemos Essa noite Nós nos prostramos Pedimos sem misericórdia Da nossa nação Vem misericórdia Do nosso país Nós somos o teu povo Quebrantado Aleluia Vem com transformação Sobre nós Parece Parece que estou cercado Mas eu sou guardado Continuamente por ti Parece que estou cercado Mas eu sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou adável por ti Parece que estou enxergado Mas sou adável por aquele que não perde batalhas Parece que estou enxergado por inimigos Mas quem me importa é mais forte Parece que estou enxergado Mas sou adável por que ele vive Eu posso crer Ou mesmo que tudo diga que não Mesmo que eu não vejo a saída com os meus olhos Eu posso crer Pois o meu Redentor venceu a morte que temor na alma Aleluia Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Nós podemos crer no amanhã Melhor Aleluia Porque ele vem de seu morte E hoje vive para todos sempre Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De um guarda que não dorme Não, não, não Enquanto o inimigo podeja me alocar Eu tenho um Deus fiel Que peleja por mim Ele não dorme E não dorme Não, não Mas eu Eu pensei Eu sei Que a minha vida Está em tuas poderosas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Amado Jesus Neste momento eu quero Me unir a estas milhares de pessoas E declarar que Jesus é o Senhor da nossa nação Declarar que o teu nome está acima de todo nome Que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrará Que toda língua confessará Que ele é o Senhor Por mais que os nossos olhos se beijam E o nosso coração tema Nós trazemos aquilo que nos traz esperança A nossa memória O terceiro dia O nosso Deus O nosso rei Venceu a morte E hoje ele vive Para todos sempre Por isso nós nos afegamos Dessa verdade Mas eu pensei Eu sei Que o meu país O meu país Está em tuas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Aleluia Mas eu pensei Que a minha família Que o meu futuro Que tudo está Aqui embaixo do teu controle Que o Senhor não perdeu o controle de nada Nada, nada Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo E está Aleluia Aleluia Que o Senhor Levante mais e mais guerreiros Assim sobre a nossa nação Com esse coração intercessor De realmente Declarar as bênçãos do Senhor Sobre nós E o nosso povo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Amém Glória a Deus Gabriel Quero te agradecer Poxa Esse louvor aí Está doido Glória a Deus Chegou no coração do Senhor Espero que tenha tocado também Em seu coração aí Obrigado pela sua entrega Obrigado aí Pelo seu louvor Vi que inclusive Você está lançando Não sei se é uma nova música Você era um novo É um projeto Um novo álbum Um novo projeto Cara Sensacional Você postou Qual música mesmo? Me lembra aí É um medleyzinhos antigos Talvez o que você provavelmente Foi Viu É Adeus Seja glória Isso Eu amo essa música Meu tio Meu avô Cantavam na assembleia Adeus Seja glória Assim E são músicas realmente Que não são velhas São músicas clássicas E o clássico E o clássico Não é aquilo que é velho O clássico É aquilo que é eterno Já diria Roger Scruton Então assim Obrigado por estar trazendo A tona também Essas músicas Que são poéticas Músicas Que realmente Permeiam Para o resto Da nossa vida Quero te agradecer Meu irmão Deus abençoe Muito obrigado De coração E estamos juntos Obrigado por esse louvor Foi magnífico Glória a Deus Galera Que Deus abençoe a sua vida Que essa chama Tenha se acendida um pouquinho mais Não deixe de orar Para o nosso país E também como o Nicolás Já falou no começo Tenha seu tempo Com Deus Que vai mudar a sua vida E é isso Mano Deus abençoe Um forte abraço Parabéns mais uma vez Pelo presente Que o Senhor deu a vocês O filhão chegando Ou a filha E é isso Continue firme Estamos juntos Eu já estava esquecendo Já Gabriel Para a gente finalizar aqui Chamar o pastor Guga É um momento Onde a oração Ela fez toda a diferença Ela foi fundamental Na nossa vida Em algumas lives anteriores Pessoal Acabei não perguntando Porque a própria pessoa Já tinha falado Como por exemplo A pastora Thalita Que foi ressuscitada A Cassiane também Que saiu da morte Para a vida Várias pessoas Já no seu próprio testemunho Na sua própria palavra Já foi deixando O seu testemunho Mas queria te perguntar Gabriel O momento Onde a oração Ela fez toda a diferença Na sua vida Legal Dez anos atrás Aproximadamente Eu estava encerrando O terceiro colegial Eu sempre fui filho de pastor E aquela vida ativa Na igreja Graças a Deus Eu não tenho aquele testemunho Assim Daí eu me desviei Conheci o mundão E voltei Graças a Deus Eu não passei por isso Acho que esse já é um grande testemunho É permanecido É essa permanência em Deus Mas Em 2009 Enfim Meu pai passou por algumas Deus permitiu Que o meu pai passasse por algumas cirurgias Onde ele fez cirurgias na cabeça Ele teve A princípio Eram abscessos ali De pus E ele fez quatro intervenções cirúrgicas E foi tirando partes da cabeça Eu estava no terceiro colegial Aquele momento Super Vou para a faculdade O que vai acontecer na minha vida Mas foi quando Deus Pegou para tratar comigo Quando Deus pegou para tratar com o meu irmão Com a minha mãe Nós nos apegamos Infelizmente Muitas vezes é pela dor Que nós nos apegamos mais a Deus Mas foi ali que ele realmente Me puxou para mais perto dele Forjou Sabe? Forja de Deus Para ser aquilo que Deus Tinha até para esses tempos Que ele me levantou Como um ministro de louvor De adoração Ele me forjou ali E sem dúvida A oração E o louvor Foram as armas Que a gente se apegou Para não desistir Para não enlouquecer Meu pai sempre foi O homem de pé da casa O pastor da igreja E nesse momento Deus colocou ele ali de lado E falou Quero ver com vocês agora Como vocês vão se portar Entre aspas Sozinhos Mas foi através da oração E de muito louvor também Que nós tivemos uma vitória incrível Meu pai Resumindo totalmente Foram três meses de hospital Mas ele saiu do hospital Dirigindo Um milagre vivo Se você vê ele Ele não tem osso Daqui até aqui Na cabeça Mas não tem nenhuma sequela Ele veio com várias sequelas Durante esse período E o Senhor curou de todas Então Com certeza O louvor E a oração Foram as armas Que nos fizeram vencer Nesse período Tão difícil Que nós vivemos E hoje Celebramos ao Senhor Vendo tudo que ele gerou Em nós Glória a Deus Amém Obrigado Gabriel Mais uma vez Que Deus te abençoe Te dê uma semana abençoada Tamo junto Amém Deus te abençoe Tchau tchau Amém Glória a Deus E agora Nossa aqui tá A câmera aqui tá ruim Tem que colocar aqui Tem o que Uma luz aqui No meio Aqui né Deixa eu levar um pouco Pra cá aqui Aí eu acho que aqui ficou Ficou com menos pior Aí Deixa eu chamar aqui O pastor Hugo Então Aí Amém Jorge Seif Um abraço aí Meu irmão Tamo junto Fala pastorzão Fala Nicolas Hoje é um dia épico Pra você né Hoje é um dia épico Pra mim Ô Comprei o presente Pro seu filho Ô pra sua filha Ué Amém Sério mesmo Camisa do Cruzeiro Mas eu também Comprei a do Flamengo Aí você decide Não Já decidi Deixa o Cruzeirão Deixa o Cruzeirão Pastorzão Graças a paz aí Boa noite Pessoal que tá entrando aí Na live também Boa noite É Pra você né Que não sabe O que que tá acontecendo aqui É A gente tá fazendo né Oração em jejum Pelo nosso país Isso inclui sim Políticos Isso inclui sim Partidos Mas vai muito Muito além do que isso Né Nós temos orado aqui Graças a Deus Por cura né Por libertação Temos orado pela Orado pela nossa família Orado por misericórdia Por graça Orando pra que a gente Né Tenha um coração De compaixão Estamos aprendendo né Sobre oração Sobre como deve ser feito né O direcionamento Que deve ser feito Basicamente a gente tá pedindo Pra poder mudar realmente Os nossos corações Então A gente tem aqui Primeiro né Dado uma palavra Depois a gente tem orado Aqui pelo nosso país E Fiquem Realmente aí Pastor Fica à vontade aí O senhor Eu sou suspeito de falar Das ministrações Que eu já vi suas Realmente Nenhuma 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 Eu esqueci Tá tudo no meu coração Que realmente fez muito sentido Pra minha vida Porque eu sei que vem Vindo alto Então fica à vontade né Pra poder falar o que Cristo Trouxe pra você Pra poder falar aqui E eu vou E depois né A gente Finaliza aí Com uma Com uma oração Tá Se quiser já emendar A palavra Se tiver no clima Já orar Fica à vontade Tá bom Primeiro Eu quero estar aqui com você Nicolas Obrigado pelo convite É um prazer Estar aqui com você E Foi um grato Presente do senhor Te conhecendo Nos últimos tempos A última A primeira lembrança Na igreja aqui Foi O Espírito Santo Vindo Você de mãos abertas O senhor vindo sobre você E Você naquele momento De direção E entrega Então Ali eu vi Um homem rendido Então primeiro Glória a Deus Pela tua vida Feliz pela notícia De hoje A Bíblia fala Que O senhor Nos acrescentaria Filhos E os nossos filhos Seriam como flechas Que assim vai ser Tua família Filhos como flecha Falar sobre oração Pra mim É algo muito íntimo Porque Eu cresci Numa casa De um pai que ora De uma mãe que ora Os meus pais Lideraram uma reunião De oração Um culto da manhã Seis horas da manhã Todos os dias Por mais de uma década Uma década e meia Então eu cresci Ali no meio De uma cultura de oração De pessoas Que o útero era o joelho Então quando eles se dobravam ali Eles geravam um novo tempo Então eu cresci nesse movimento Anos depois Eu comecei a liderar Um movimento no Brasil Que é um movimento internacional Chamado The Call Que é um movimento de oração Que eu botava estádios Pra orar Fiz isso por um tempo E depois disso Grande parte De tudo que a gente faz hoje O sentido maior É oração E o que eu aprendi Primeiro Foi que a gente Nunca deve ir A um lugar Onde a nossa oração Não foi primeira A oração sempre deve chegar Primeira Então nunca vá no lugar Onde a sua oração Não foi primeira E nessa comunhão Nessa cultura de oração Eu comecei a mergulhar Na vida do maior mestre O mestre dos mestres Jesus E um dia Eu parei com um versículo Lá em Lucas capítulo 11 Versículo 1 Ele diz o seguinte Sete dias Jesus orando Em determinado lugar E quando ele terminou De orar Um dos seus discípulos Chegou até ele E disse Senhor nos ensina a orar E quando eu li isso Esse negócio Saltou no meu coração Porque eu percebi algo Cara, imagina um dia Com Jesus Você acorda de manhã Ali Imagina o café da manhã Ali João conversando com Pedro Dizendo Cara, ontem Cinco mil pessoas comeram Com cinco pães E dois peixes Imagina o que vai acontecer hoje Cegos vendo Coxos andando A glória do Senhor Se manifestando De uma maneira constante Jesus andando Sobre as águas Mas agora os discípulos Pedem uma coisa pra Jesus Nos ensinorar Nos ensinem a orar Nos ensinem a orar Eles poderiam ter pedido Nos ensinem a curar Nos enfermos Nos ensinem a andar Sobre as águas Nos ensinem a multiplicar pão Mas a vida de oração De Jesus Era algo tão cativante Era algo tão real E tão Tão poderoso Que os discípulos entenderam Que a fonte De todo aquele poder Que gerava milagres Gerava uma operação Sobrenatural Vinha desse núcleo Central de oração Você observa na Bíblia Várias vezes né Nícolas Que o Senhor Depois de ter feito o milagre Se ausentou Saia pra esse tempo De oração Então a vida de oração De Jesus Era algo genuíno Jesus responde A esse pedido De uma maneira Se vocês Querem orar Vou dar uma estrutura De oração pra vocês E ele dá a oração Do Pai Nosso Ele fala Ore dessa maneira Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós Do teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Os nossos devedores Não nos deixes cair Em tentação Mas livre-nos do mal Porque teu reino Poder e a glória Pra sempre E tem muita gente Que acha Que essa oração É uma oração Pra ser repetida né É uma oração Pra ficar ali Repetindo ela Mas na verdade Jesus estava construindo Um modelo de oração Jesus estava construindo Assim um caminho De uma oração eficaz Porque se você pegar Se você for ler Tiago capítulo 4 Se não me engano Versículo 3 A Bíblia diz o seguinte Que existe orações Que não são respondidas Porque a gente pede A gente pede mal Por isso Deus não nos dá Mas agora Deus dá Um modelo de uma oração Que é pra ser Uma estrutura De uma oração respondida Eu não sei Eu não sei a maioria Mas eu acho que A grande maioria Que é as suas orações Não respondidas Suas orações respondidas né E Jesus agora Constrói essa estrutura Dessa oração respondida Dessa oração pra ser respondida Ou dessa estrutura De uma oração eficaz E ele começa a dizer Assim olha Se você for orar Começa com o entendimento Que você tem um pai Pai nosso Pai nosso Pai E aí Esse capítulo Me faz lembrar Romanos capítulo 8 Que diz que Deus Não nos deu Um espírito de timidez Mas um espírito de moderação E ele fala também Que Romanos 8, 15, 16 Fala que ele nos adotou Que agora Deus Nos deu um espírito De adoção Que agora nós podemos Chamar Deus de Pai Aba pai Agora Pra gente entender O que é adoção Porque Não sei se você era assim Eu cresci numa casa Que meus irmãos É tudo muito zoador Então Na verdade Eu sou cercado De gente zoadora E uma das maneiras Que as pessoas Ficavam zoando As outras Lá atrás Era bem assim O irmão mais velho Chegava pro irmão mais velho E falava Você é adotado Tua mãe O seu pai Eu sei que o papai Te achou lá no lixo Era desse jeito Então Uma maneira de zoar Era falar que era adotado E aqui o texto Tá dizendo o que Cara Vocês foram adotados Será que isso é Menor Se é adotado É algo menor Cara Pra gente entender Um texto bíblico Uma coisa Que a gente precisa compreender É o contexto Superior Posterior E entender o contexto histórico E Roma Paulo tá escrevendo os romanos Em Roma Tinha uma prática Uma prática Muito interessante Que chamava Dias lustricos Ou dias de consagração Como é que funcionava? Até o nono dia de idade De uma criança A criança Ela não tinha nome Então A mãe colocava Depois do nono dia Colocava a criança No chão Em frente ao pai E o pai decidia Se aquela criança Era filho dele ou não Então Ele tinha o poder De decidir É filho? Não, eu não quero ele Tanto que As crianças deficientes Em Roma Antiga Era jogada na rua Grande parte Dos orfanatos Que foram abertos Em Roma Foram abertos Por cristãos Do primeiro século E aí Você Foi criada Uma cultura Em Roma Que é uma cultura De adoção De filhos Deficientes Pelos cristãos E os mais fortes Eram adotados Até por imperadores Pra você ter uma noção Otávio Augusto Que era filho Adotivo De Júlio César Então A adoção Na cultura romana Era mais ou menos assim Se eu escolho alguém Aquele meu filho Nunca mais vai deixar De ser meu filho Então se eu falar Você é meu filho Então a adoção Era algo muito mais forte Do que filhos biológicos Então quando O Paulo está dizendo aqui Deus adotou vocês Ele está dizendo Cara Você não vai deixar De ser filho nunca mais Então Quando você entra Diante do pai Pra orar Você tem que perceber Que ele é o pai Ele é um pai Então a estrutura de oração Começa com o entendimento Cara Deus é meu pai Ele é algo próximo Eu estava agora Voltando de uma viagem No final de semana Estava andando em Guarulhos Puxando a mala Aí alguém veio Gritando pra mim Gustavo Paiva Gustavo Paiva Era um cara Que estava indo pra missão Aí quando ele me chamou De Gustavo Paiva Eu saquei o que? Ele não era meu amigo Porque o cara me chamou De Gustavo Paiva Se me chama de Gustavo Está mais próximo Se me chama de Guga É muito mais próximo Mas meus filhos Dentro de casa Nunca me chamaram de Gustavo Paiva Eu sempre falo Papai Pai Então o que Deus Está nos ensinando aqui Que a oração Não é algo distante É algo perto É algo próximo Agora O que a gente tem que sacar Que nenhuma oração Começa Ou deve começar No nível individual Ele está dizendo Pai nosso Pai nosso O pai é nosso O pai não é meu O pai é nosso É pra todos Sabe? A igreja ocidental Modelou muito O evangelho A minha história O meu chamado O meu ministério Mas eu estou Crendo Por uma geração Que está orando Por algo maior Do que si Está dizendo Pai Sabe? Orações que são Tão grandes Que não podem ser Respondidas no nível Individual Amém Orações tão grandes Que falam Senhor Aviva essa nação Senhor Aviva a minha cidade Amém Sabe? Orações que vão ser Respondidas no nível Coletivo Que no nível pessoal A gente nunca vai conseguir viver Por isso eu amei esse negócio Que você está fazendo Porque são pessoas De várias tribos diferentes Cristãs Gente de tudo E juntando com um propósito Dizer Pai nosso Pai nosso Sabe? O pai é nosso E ele continua dizendo Que está no céu Então a estrutura de oração Começa com o pai Que é nosso Que agora está no céu Agora Quando Jesus está dizendo aqui Pai que está no céu Ele não está dizendo de distância Ele está dizendo de posição A gente precisa entender uma coisa A gente precisa entender uma coisa O pai que está no céu Não é um entendimento Que Deus está distante da gente É porque ele está Em uma situação mais elevada A Bíblia fala em Efésios capítulo 4 Na verdade capítulo 2 Que nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais E aqui entra uma chave Eu acho que é uma chave Estranho realmente interessante Para as orações Nós precisamos entender Que nós manifestamos O reino que nós temos mais consciência O reino que nós temos mais consciência É o reino que nós manifestamos Se a gente não tem uma coisa no céu Se a gente não tem uma consciência Que nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais A gente vai viver Debaixo de orações Que são orações De gritos de problemas Só problemas Vindo para Deus A gente não está trazendo A realidade do céu para a terra A gente está levando a realidade da terra Para o céu Então por exemplo Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 Conta a história de um homem Da terra que foi para o céu Isaías chega diante Diante do trono de Deus Fala Ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros E moro em meio Um povo de impuros lábios Ele tinha razão Ele morava em meio Um povo de impuros lábios Esse era o relato Do homem da terra no céu A terra está cheia de homens De impuros lábios O versículo seguinte Diz que os anjos Olhavam para os outros E diziam Toda a terra está cheia Da glória de Deus Pô, quem está certo? O cara que está dizendo A terra está cheia de homens De impuros lábios Ou o cara do céu Dizendo para a terra A terra está cheia Da glória de Deus Certamente É um relato diferente Do céu para a terra Então quando Deus está falando Bem assim Quando Jesus está falando Assim, olha Que está no céu Ele está dizendo Cara, ore a partir De uma posição Declare a partir do céu Sabe, muitas vezes Nós vamos gritar A partir da terra Mas nós temos que gritar A partir do céu Está entendendo? O que eu acho, cara É que muitas vezes Nós estamos subjugados A uma realidade da terra Não a realidade do céu E profetizar a partir do céu É uma coisa maravilhosa Porque a gente olha Um vale de ossos secos E a gente vê um exército Sim A gente vê o caos E a gente está dizendo Não, o Senhor tem uma palavra Para esse lugar de caos Isso é a partir do céu O mundo espiritual Tem muita gente vendo A gente aqui E talvez Isso aqui se torne mais claro A Bíblia fala Que existe três céus O primeiro céu Que é esse céu Que a gente vê O segundo céu Que é o céu Onde há guerras espirituais A Bíblia fala Que Deus mandou a palavra Para Daniel E o príncipe da Pérsia Esse ser espiritual Segurou as palavras Para que não chegassem em Daniel Onde há batalhas espirituais E existe o terceiro céus Que o apóstolo Paulo Diz que conheceu Um homem que foi lá Que é onde está O trono de Deus Então se a gente Vive da terra para os céus O primeiro céu Está sobre a gente Céus de guerras espirituais Tristeza, angústia Está tudo sobre a gente Mas se a gente vive Do céu para a terra Angústia Tribulação Potestades Principados Está abaixo da gente Então a gente Está confessando O céu para a terra A gente está vivendo Debaixo de uma atmosfera Que é uma atmosfera Totalmente diferente E o que eu saco Muitas vezes É que as pessoas Não entendem O plano de Deus No meio do calvo Muitas vezes Para a gente não entender O plano de Deus A gente defende o engano Pedro Posso Se você quiser me interromper Pode me interromper A qualquer hora Pode tocar O Pedro Jesus está indo para a cruz Aí Pedro vira para Jesus Não vai para a cruz Cara, tu não pode ir para a cruz É uma coisa boa Para falar para um amigo Não morre Aí Jesus olha para Pedro E fala Para trás de mim Satanás Porque você só pensa Nas coisas dos homens Ele tinha uma consciência terrena Era a tamanha Consciência terrena de Pedro Que atraiu Uma atmosfera maligna Ao redor dele Você só pensa Nas coisas dos homens Então o que eu percebo Porque muitas vezes A gente não entende O propósito de Deus E a gente defende o engano Às vezes as coisas Parecem que estão piorando Mas existe uma mão de Deus Um caminho de Deus No meio daquele Todo aquele caos E a gente está dizendo Cadê Deus? Deus está sempre tendo ali E muitas vezes As coisas ficam difíceis Para gerar uma igreja forte Gerar um povo forte Então a gente precisa Ter consciência no céu E Jesus continua ensinando Dizendo Santificado seja o teu nome Vamos lá O nome de Jesus O nome de Deus Precisa ser santificado O que ele está dizendo? Ele está dizendo Olha, santificado O nome santificado É um nome separado É um nome temido É um nome santo A Bíblia fala em Filipenses Capítulo 2, versículo 9 Que Deus exaltou Na mais alta posição Dando a ele um nome Que está acima De todo o nome Que se nomeia O Bíblia diz Que o Pai Deu um nome Que está acima De todo o nome Que se nomeia O texto bíblico Também diz Que Yeshua E nenhum outro nome É a salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro nome É dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos E o seu nome Permanecerá eternamente E o seu nome Passará de pais a filhos Enquanto o sol durar E os homens Serão abençoados nele Deus deu para Jesus Um nome mais alto Dos nomes Um nome santificado Então a gente precisa entender Que o nome de Deus Quando a gente está orando A gente tem uma situação difícil A gente coloca o nome de Jesus Santificado seja o teu nome O nome de Deus vai na frente Vamos lá Quem pode tocar no nome do Senhor Eu As pessoas me mandam Muitas palavras Muitas delas são sonhos terríveis Assim Ah seus filhos morrem Seus filhos não sei o que É um monte de coisa trágica E eu falo Santificado é o nome de Jesus Sobre os meus filhos Santificado é o nome de Jesus A casa O nome Não dormirá o guarda de Israel Santificado é o nome de Jesus Sobre o Brasil Santificado é o nome do Senhor Sobre as portas E as entradas do Brasil E ele continua dizendo A gente esquece Que o nome de Jesus tem poder O nome dele A gente esquece O nome dele tem poder Hoje Fazendo um breve comentário aqui Hoje Eu postei tudo Que serei pai E aí na curiosidade Vendo pessoas me clicando ali Me marcando em várias coisas Tinha uns perfis Uns perfis de esquerda E me atacando Nos comentários Fazendo comentários Que eles Se fosse o contrário Eles estariam dizendo Que eu sou intolerante Que eu sou preconceituoso E aí eu olhei aquilo assim Na hora Eu já orei Em mente Eu falei Senhor Guarda meu filho Ou minha filha Guarda minha família Porque eu sei Que tudo isso Não eu digo De um espectro político Mas eu digo Não somente Mas eu digo No campo espiritual Tudo que o diabo mais odeia É a formação de uma família Tudo que ele mais odeia Porque Nós somos imagem E semelhança de Jesus E quando você tem um filho Você está criando mais um Que é imagem e semelhança dele É mais uma pessoa Que pode ter luz para esse mundo É mais uma pessoa Que pode falar do evangelho É mais uma pessoa Que vai poder fazer O que os anjos não podem fazer O que ninguém mais pode fazer A não sermos nós Que é levar boas novas Então eu sei Que eles ficam enfurecidos Mas eu também tenho Graças a Deus Eu sempre tive essa certeza Muito tranquila De quando eu consagro Algo para Cristo E também quando eu coloco O nome de Jesus Ali como proteção Meu amigo Não tem outro nome Para poder chegar por cima Não tem É igual uma estaca ali Colocou Não vai sair Então só comentando Que assim Coincidentemente Eu fiz isso hoje Por conta das circunstâncias Você tem Mas você matou Você matou Você matou A charada Quando você bota O nome de Jesus Para alguém tocar em você Tem que passar pelo nome dele Você está do lado Do mais forte Eu cresci numa quadra Aqui em Brasília Que era uma quadra de gangue Tinha muitas brigas E tal E era uma questão De sobrevivência Eu não tinha escolha Ou eu brigava Ou eu morria Mas eu tinha um amigo Que era um defensor meu Ele era um cara Um judoca Desse tamanho E eu sabia Que estava do lado dele E eu não ia tomar uma sova Então quando eu começava Eu ia para o lado dele Entende? E é mais ou menos isso A gente está do lado Também era assim também Eu sempre fui pequenininho Eu sempre fui pequenininho Eu sempre tinha amizade Com gente maior que eu Que qualquer coisa Eu estava Corriendo para o lado Mas é isso, cara Deus deu um nome A Bíblia fala que ele expôs principados E potestades publicamente Triunfando sobre eles Ao lar Jesus ri do seu alto trono Dos seus inimigos A gente tem um Deus vitorioso Uma coisa que a gente precisa entender É que a gente não luta pela vitória A gente luta a partir da vitória E Cristo já venceu A gente está no lugar Que o nome dele é santo É santificado Então a nossa oração Não é uma oração de um pedinte A nossa oração É uma oração de um herdeiro O pedinte pede O herdeiro pega A gente precisa entender Que a gente herdou A conquista do Senhor E ele vai continuar dizendo Vem a nós o teu reino Ele está dizendo Vem a nós o teu reino Ele está falando De um evangelho Que é do efetivo agora O reino de Deus sem doença Não Então vem a nós o teu reino Venha a nós E manifeste o reino dele agora Seja feita a sua vontade Na terra como é no céu Ele continua dizendo O pão nosso De cada dia nos dá hoje O pão é nosso E aqui eu quero só Ressaltar um negócio Essa estrutura de oração É que muitas vezes Nós estamos fazendo Orações pessoais Agora nós precisamos começar A fazer orações ousadas De pão pra todos De pão pra todos De pão pra nós Que seja repartido De todos Sabe Eu tenho visto Que a vida de algumas pessoas É um pão O pão nosso Não um pão pessoal Não ter servido só pra si Ter servido pra ser repartido Porque no reino de Deus A multiplicação vem Quando a gente parte Quando a gente parte A gente não está diminuindo A gente está multiplicando A gente parte um pão A coisa cresce Imagina assim Deus chamou a gente Pra ter um pão que reparte Pra uma vida que é repartida Pra uma história Que é compartilhada Imagino você Em tantos lugares De embate De combate Uma das coisas Que eu percebi Que a mão do Senhor Está sobre você É porque debaixo De todos esses embates Você sai ileso Sai com a alma Transbordando É um sinal De uma proteção Eu fico em paz Isso é muito legal É muito legal Eu lembro que no dia Que eu já fiz vários Obviamente discursos Fortes Mas teve um dia Em específico Que meu pastor Me mandou uma mensagem E falou Pô, Nícolos Eu acordei aqui De madrugada Meu coração estava Tão baqueado Porque está vendo Tanto de ataque Você está sofrendo E tal Tudo mais Parar por louro Eu acordei Falei assim Eu estou de boa Eu acordei Falei Eu estou tranquilo Não É óbvio Que a gente Não sente as coisas Porque muitas vezes A nossa família É afetada A nossa liberdade A nossa privacidade E as palavras Muitas das vezes Elas são injustas Muitas das vezes Essa semana mesmo Aconteceu Da mídia inteira Divulgar algo Que eu não falei Um cara estava falando Era a voz De outro deputado E colocaram Como se fosse eu E assim É impressionante Como eles fazem isso Só para poder ganhar Mais engajamento Com o meu nome Enfim Mas assim Todas as vezes Em todos os embates Parece que tem muito mais Tempo de político Mas eu tenho só dois anos E meio de político Parece que tem muito mais Por conta das horas Batalhas Mas assim Eu nunca Deitei E não consegui dormir Sabe Eu nunca Saí daquilo dali E fiquei assim Baqueado Pelo contrário Eu tenho uma certeza Tão grande Deus me dá uma paz Tão grande Que assim Quando eu termino De falar Assim Pode até ter Obviamente Um frio na barriga Porque se perder o frio Na barriga Também perde a graça Mas na hora Que eu estou falando Desaparece tudo Sabe Porque realmente É uma convicção Muito grande Do que você está fazendo O guerreiro Eu tenho certeza Que quando vai para a batalha Dá um frio na barriga Mas quando ele está lutando Ali meu amigo Ele está fazendo O que ele foi feito Para fazer E essa paz Ela realmente Excede todo o entendimento Que eu não sei explicar Eu não sei explicar Muita gente fala comigo Assim Nô Nicolas Mas deve ser pesado Deve ser isso Deve ser aquilo Cara Eu acho assim Que eu sinto outras coisas Eu acho que a guerra É espiritual Eu acho que a guerra É contra mim mesmo As nossas falhas Os nossos pecados É a minha grande batalha Mas a guerra Que tem contra humanos Assim Eu olho e falo Eu sei de onde vem isso Sabe Eu sei que quando eu falo Uma última vez Que eu falei Eu falei Eu coloquei Apontei o dedo E falei Olha Não vão ser a voz De vocês Que vão calar a igreja Sabe As portas do inferno Não vão prevalecer Sabe Eu vi a cara Do deputado na hora Assim Ele ficou tipo assim Ele ficou atônito Sabe Porque os caras Eles sabem Que eu não estou lutando Ali só com a minha avó Sabe Eles sabem Que tem alguma coisa diferente Sabe Eles sabem Que há algo ali Que não é Não é porque Eu tenho um seguidor Sabe Não é porque Eu me acho bonito Não É porque Há algo diferente Sabe E esse algo Eu sei que é o Espírito Santo E eu sempre peço Pastor Eu sempre peço Assim Senhor Quando eu estiver batalhando Quando eu estiver falando Quando eu estiver fazendo Qualquer coisa Que as pessoas vejam o Espírito Santo Através de mim Sabe Eu jamais quero Um dia Ser igual Ali Sansão Que saiu pra batalha E o Espírito Do Senhor Já não estava mais com ele Esse é o nosso maior medo Esse é o maior medo Do cristão Então Eu faço isso Sabe Eu experimento disso De saber que quando você está batalhando ali Você não está Você não está sozinho Mas eu acho isso Assim Um respaldo de Deus Sobre você Porque Sobre todos aqueles Que entram em batalhas duras E essa proteção Essa proteção do Senhor E isso não significa Que a gente não sai sem marcas A gente sai com marcas Mas a gente sai com marcas De uma luta Em nome De um nome maior É mais ou menos assim Eu vejo muita gente Tentando poupar a vida Sabe Tentando Se livrar de batalhas De guerras A gente vive Parte do evangelho Que tem sido ensinado no Brasil Tem sido o evangelho De poupar Eu não acredito nisso Eu acredito que nós somos chamados Para se entregar Imagina assim Você vai na casa da tua avó materna Chega na casa da tua avó materna Tem uma cristaleira Na casa da tua avó materna Aí está lá Sua avó materna Te leva Mostra a cristaleira Tá vendo essa cristaleira Meu filho Tem aqui 120 anos Olha lá os copos Nunca foram usados Aí você vai na casa da tua avó paterna Chega lá Tem uma xícara Toda quebrada Sem alça Com a boca Toda comida Aí você vai falar assim Vó, joga esse negócio fora Ela não Não, não Isso é sobrevivido A teu pai A tua tia Teu irmão E você Qual que tem mais sentido Uma cristaleira Que nunca foi tocada Ou um copo Qual cumpriu o propósito Um copo Todo quebrado Cara, por mais que esteja todo quebrado Ele cumpriu o propósito dele Paulo falava Eu carrego em mim As marcas de Cristo Sabe, muitas vezes A gente está tentando poupar a vida E fugindo do propósito A gente tem que entender Que a nossa vida foi feita Para ser entregue Para ser sacrificada Por algo Por algo maior, né O Salmo 23 Começa com uma ovelha Que deita em verdes passos E termina dizendo Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias da minha vida O que traz uma ovelha Para dentro de casa? Uma ovelha só vem Para dentro de casa Quando ela vira comida Então a gente começa Deitando em verdes passos E termina virando comida mesmo Entende? Sacrificando Uma ovelha tem que Começar com a ovelha E terminar como cordeiro O final da nossa vida É eu me sacrifiquei É tão lindo isso, cara Que quando Jesus ressuscita dos mortos E vai, atravessa a parede, né E entra para aquela reunião Lá com os discípulos Os discípulos veem Jesus Mas tem um cara Que não está lá, né Tomé não está lá, né Aí Tomé Não pode fazer isso não Só se eu ver E tocar Aí Jesus aparece para Tomé Jesus lida com a incredulidade De Tomé De uma maneira maravilhosa Ele sempre a mão Pode tocar E o que ele toca? As marcas dos cravos A gente tem que entender uma coisa Aquele corpo Era um corpo glorificado E o que estava lá? A marca da entrega Do sacrifício A marca Daquilo que Foi o amor por outros Eu tenho certeza Uma das coisas que vai subir No nosso corpo glorificado É as marcas Da nossa entrega Pelo Senhor A marca é o final Do cumprimento do propósito É isso É isso Porque, cara Se a gente não tem Uma marca na carne De um sacrifício De uma entrega Não é genuíno A gente começa A vida mais ou menos É dividida em quatro camadas Amor Desejo Amor Aliança E sacrifício O teu desejo Tem que virar amor O teu amor Tem que virar uma aliança E a aliança Tem que sonar sacrificial Se a gente não Completa esse ciclo Então a gente está vivendo Muitas vezes Num evangelho Que só Que negociina E só Apresenta desejo Não, cara Tem que sacrificar Existe um sacrifício Verdadeiro Para uma expressão Genuína de fé E Deus não vai Poupar a nossa vida Deus vai entregar A nossa vida por algo Deus quer que a gente Se entregue por algo maior Você pega os cristãos Do primeiro século Todos eles morreram Foram entregues Por algo maior Mas a esperança Que a gente tem Se é apenas Para esse mundo Como diz o apóstolo Paulo Nós somos mais vulneráveis Dos homens Agora Quando a gente tem A consciência do céu A gente está dizendo Que venha o céu para a terra Que o reino do Senhor venha E que o pão Seja repartido Seja nosso E aí ele fala Perdoa as nossas dívidas Ele fala sobre arrependimento E aqui entra um negócio Eu acho que A gente precisa ter Entender que arrependimento Não é um jogo De culpa e vergonha Arrependimento É uma sensibilidade Ao coração de Deus Sabe Eu tenho tanta sensibilidade Ao coração de Deus Que agora A minha sensibilidade Ao coração de Deus Gera o que? Gera um entendimento Que eu não estou a fim De ferir Deus Cara Eu quero cumprir O propósito dele É um estilo de vida De arrependimento Que tira essas bases Malignas E ele termina dizendo Não me deixe cair em tentação E deixa eu só encerrar com isso Que isso aqui Eu acho que é uma parte Mais legal A Bia fala lá em Tiago Capítulo 4 Que Deus resiste Sobermos Mas dá graça Aos humildes Sabe Não cair em tentação É ser humilde E humildade Segundo Lewis César Lewis diz Que humildade Não é pensar menos de si Mas é pensar menos em si Então a gente não pensa De menos de quem nós somos Mas nós pensamos menos em nós Eu me lembro Quando eu estava orando Em 98 Cara Em 98 Tinha um pastor muito famoso No Brasil Que tinha acabado de De cair em pecado Assim Um pecado moral Era um cara que tinha Uma voz assim Bizarra no Brasil Estava falando pra todo mundo E eu me lembro Que eu estava Num hotel em São Paulo Eu estava andando Estava começando A minha carreira Assim ministerial A minha jornada ministerial Eu estava andando De um lado pro outro Assustado Se esse cara caiu Eu sou Presa fácil E orando assim Andando no hotel Dizendo Senhor não me deixa cair Não me deixa cair Senhor não me deixa cair Não me deixa cair em tentação Não me deixa cair em tentação Aí Deus falou assim Guga ajoelha Aí eu ajoelhei Aí ele falou assim Guga deita Aí eu deitei no chão Aí ele me disse Pede pra alguém te derrubar Aí eu não tenho como Deus Eu estou deitado Aí ele me disse Ninguém derruba um homem prostrado Ninguém derruba um homem Em uma posição de entrega Então quando a gente fala Livra-nos da tentação Livra-nos do mal Nós estamos dizendo Cara Não me deixe cair em tentação Deita no chão Se prostra aos pés do Senhor Se entrega a ele Sabe Um joelho dobrado Contém a mudança do mundo Um joelho dobrado Contém a substância Pra mudar qualquer realidade Amém Eu creio que essa oração Do Pai Nosso É a oração Que Jesus Jesus ensinou duas orações Jesus fez duas orações Que são assim Poderosas Primeiro é essa Do Pai Nosso E segundo A oração de João 17 Que fala sobre A oração sacerdotal de Jesus Que ele fala sobre unidade Mas Ele termina dizendo Livra-nos do mal Livra-nos do mal Então a minha oração Hoje pelo Brasil É Livra-nos do mal Pela oração Minha oração Hoje pela Pela nossa nação Senhor O Senhor é um Deus Que está no céu O Senhor é um Pai Presente Essa tem sido a minha oração Nesses últimos tempos O Senhor é um Pai Nosso O Senhor está no céu Existe uma verdade Do céu pra terra O Senhor Nos entregou Essa verdade Agora Livra-nos do mal Nos ensina A abraçar Uma vida De livramentos Eu creio que é isso Que Deus está nos chamando Pra viver nesse tempo Livrar Uma geração Do mal E eu Percebo algo Encerrando Que tem muita gente Perguntando Muita gente me perguntando Nesse tempo Cara, mas minhas orações Não estão sendo respondidas Eu oro tanto Minhas orações Não são respondidas E eu aprendi De uma coisa Que nem sempre As orações Foram feitas Pra ser respondidas De uma maneira imediata Um dia Jesus enviou Os discípulos dele Pra curar enfermos Limpar leprosos Ressuscitar mortos Os discípulos dele Foram e oraram Pra uma menina E a menina não foi curada O menino caia no chão Ficava ali Endemoniado Aí eles Conseguiram expulsar o demônio Aí o pai do menino Virou pra Jesus E falou Você já que você pode Fazer alguma coisa Aí Jesus foi lá E expulsou Aí os caras Voltaram pra Jesus E disseram Jesus A gente tentou Meio que a gente Tá na tua palavra Mas a tua palavra Parece que não funcionou E aí? Aí Jesus Dá uma lição A eles Olha, essa casa Só sai com jejum E oração Olha que interessante Isso Existem orações Que são respondidas Imediatamente As orações Respondidas Imediatamente Nos dão fé Mas as orações Não respondidas Imediatamente Nos dão caráter De fé O que os discípulos Fizeram? Eles voltaram Pra Jesus E quando eles Voltaram pra Jesus Eles encontraram Uma revelação nova de Jesus Muitas vezes a gente ora E as coisas não acontecem Porque a gente O que Jesus quer nos ensinar? Jesus quer nos ensinar Ou quer nos entregar Um caráter de fé Então Não significa Que ele não vai responder Significa que ele tá Construindo algo em nós Que é muito maior Então Quero encorajar A gente permanecer Em oração Permanecer, sabe? Porque muitas vezes Não vai ser uma resposta imediata Mas vai ser um caráter de fé Sendo construído em nós E um povo de fé Vai se levantar nessa nação Através dos joelhos dobrados E do clamor dos lábios No nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Pode puxar a oração aí, pastor Vou fechar meu microfone aqui E vamos orar Pai, nós oramos agora Na autoridade do nome de Jesus Nós oramos, Senhor Pra que a Tua presença Venha encher as casas Os lares De todos aqueles Que estão ouvindo agora Nós oramos, Senhor Pelo espírito de cura Nós oramos agora, Senhor Pra que a Tua presença Primeiramente entre Trazendo o Teu reino Às famílias Famílias que estão sofrendo agora Divórcio Que estão na beira do divórcio Que o Senhor Possa agora trazer Reconciliação Senhor Pessoas que estão agora Nesse exato momento, Senhor Vendo essa live Com pensamentos suicidas Eu vejo Eu vejo claramente Sabe? Uma menina trancada Num quarto Pensando com pensamentos De morte Senhor Repreendo esse pensamento De morte No nome de Jesus Nós oramos agora, Senhor Pra que a vida Encontre essa menina agora, Jesus Nós oramos agora, Senhor Pra aqueles que estão Atravessando doenças Que essas doenças Saiam agora Doença no sangue Nos ouvidos Doença, Deus De poder Que vem Através de Esclerose Eu vejo Deus curando Uma pessoa de esclerose Senhor Toca essa vida agora No nome de Jesus Senhor Todos os movimentos Que foram perdidos Por acidentes Que voltem agora No funcionamento No nome de Jesus Eu oro pelo teu poder Vindo Deus de poder Sobre os olhos Uma pessoa que está Com dificuldade De lacrimejar os olhos Senhor Eu oro agora Pra que haja cura No nome de Jesus Eu oro por essa atmosfera Do reino de Deus Que venha a nós O teu reino Que as pessoas Sejam curadas agora Onde elas estão No nome de Jesus Doença nos ossos No sangue Nos ouvidos Na mente No coração Doenças nas pernas No nome de Jesus Que saia agora No nome de Jesus Venha a nós O teu reino Senhor Eu também oro agora Pela nossa nação Nós oramos pelo Brasil Senhor Desde as décadas passadas O Senhor Vem declarando Que essa nação Seria um celeiro De avivamento Para as nações Que essa nação Seria um celeiro De missões De missionários Para o mundo E nós cremos Na tua palavra Nós cremos Que o Senhor Chamou o Brasil Para um avivamento E uma reforma E nós estamos No meio Deus de poder De um romper novo Não são Deus de poder Os dias Que nós desejamos Mas são os dias Em que o Senhor Não perdeu o controle Por isso que eu oro Agora Na autoridade Em nome de Jesus Que haja um poço De justiça Brotando na nossa nação Que haja Céus de justiça Rompendo na nossa nação Que o poder Do Senhor O cetro de impiedade Que há sobre essa terra Seja quebrado Senhor Nós oramos Para que teu espírito Flua de uma maneira Tão poderosa no Brasil Que nós vemos ver Uma geração de avivamento De reforma Nós oramos por Um levantar De uma igreja Tão poderosa Senhor Que foi encontrada No lugar da brecha Em oração E nesse lugar de oração Veio ecoar A voz de transformação Que no nome de Jesus Pai Que o Brasil Seja conhecido Como terra de avivamento O lugar onde o Senhor está Que o Brasil Venha ser visto Pelas nações E visto por nós Como um lugar De transformação De povos Senhor Nós oramos Pelas nossas Famílias Nós oramos Eu vejo um movimento De Deus Eu quero profetizar Esse movimento agora Um movimento Vindo do Senhor Para escolas e universidades Um movimento De nascimento De escolas e universidades Senhor Eu vejo Eu vejo esse movimento Senhor No meio educacional Eu profetizo Junto com os meus irmãos Agora O nascimento De escolas De universidades Do reino Onde a mentalidade Dos céus Será estabelecida Em crianças Em adolescentes Em jovens Onde pessoas Onde pessoas Extremamente criativas Terão espaços Para construir ideias Uma lei de proteção A propriedade intelectual Sendo estabelecida no Brasil Eu vejo esse movimento Inovador De escolas e universidades Crescendo no Brasil Agora Senhor Nós declaramos Esse movimento De escolas e universidades O nome de Jesus Levanta pedagogos Levanta empresários Levanta líderes Levanta acadêmicos Que tem uma mentalidade De reino Para quebrar A continuidade Do mal E levantar escolas Do reino de Deus E universidades Que irão Inspirar Novos líderes No nome de Jesus Cristo Pai Aumenta Tua presença Agora sobre as famílias Nós abençoamos O Brasil Como terra De avivamento Como lugar Celeiro de missões No nome De Jesus Cristo No nome De Jesus Senhor Eu vejo Esse movimento De coragem Sabe Esse movimento De coragem Se levantando De homens Que vão se posicionar Em coragem Pelas verdades Do teu reino Jesus Levanta homens Corajosos Para se posicionar Pelo teu reino Para essa nação No nome de Jesus Aumenta Tua presença Sobre o Brasil Jesus Aumenta Tua presença Senhor Pai Que comece Um avivamento No meio Das crianças Do Brasil Sem um avivamento Tão forte Crianças Que irão Viver a realidade Do teu reino Que irão abraçar Os princípios Do teu reino Mesmo sem saber O que é o teu reino Nós oramos Por uma geração Vindo aí Uma geração Tão Apaixonada Pela presença De Deus Pelos princípios Do reino Pela pureza Que irá impactar Essas nações Pai No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Oro por uma geração Protegida Assim como o Senhor Protegeu Moisés Senhor Que mesmo Na casa Da filha de Faraó Estava protegida Senhor Mesmo nos lugares Escuros e obscuros O Senhor Gere proteção As nossas crianças No nome de Jesus Oramos por uma voz Da igreja De uma igreja Equilibrada Uma igreja forte Uma igreja Cheia da autoridade Do Senhor No nome de Jesus Aumenta a tua presença Senhor De ousadia De ousadia Ao teu povo Nós oramos Senhor Hoje A oração Do Pai Nosso Que diz Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós Do teu reino Seja feita Da sua vontade Assim na terra Como ela é feita No céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aqueles Que tem nos devido Não nos deixes cair Em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu reino O poder E a glória Para sempre No nome de Jesus Amém Amém Agora Eu tenho que fazer A pergunta aqui Que eu estou fazendo Para todos Que é Um momento Uma oração Uma oração Que foi inesquecível Para a sua vida Uma oração Onde Fez toda a diferença E que você não esquece Se o senhor puder Compartilhar isso aí Conosco Agora Eu tenho Eu tenho algumas Mas eu vou contar uma Que eu contei hoje No culto Eu me lembro Eu tinha Eu fui expulso da igreja Eu fui Em uma igreja As pessoas Não estavam entendendo Muito bem A minha vida Eu estava começando A ter encontros Com esse E o pastor Me mandou embora E eu estava Meio perdido Sem saber Para onde ir E tinha um cara Que veio pregar Em Brasília Porque ele era Um capelão Na Casa Branca Chamado Larry Lee E aí Juntou milhares De pessoas Numa assembleia De Deus Para ver esse cara Pregar E eu me lembro Que eu estava Lá no meio Da multidão E ele disse O seguinte Naquela noite Hoje Deus está Te chamando Para você Fazer uma oração Ousada A oração Mais ousada Que você já fez Na sua vida Mas depois Dessa oração Deus não vai Respeitar mais Os seus hábitos Alimentares Deus não vai Respeitar mais O seu sono Deus não vai Respeitar mais As suas escolhas Deus agora Vai ser o dono Se realmente você Levante a sua mão E faça Eu me lembro No meio Daquela multidão Inteira Eu levantei a minha mão E disse assim A Deus Deus Se o senhor vai Fazer algo Nessa nação Me usa Se o senhor Vai Explodir um avivamento Nessa nação Eu quero estar no meio Nem que eu seja O faxineiro Desse avivamento Nem que eu seja O cara que Carrega As tralhas Do avivamento Mas não me deixe de fora Não me deixe de fora Do que o senhor vai fazer O senhor sabe Que eu não tenho Nem lugar pra ir Mas eu encontrei O senhor E eu faço Uma oração Ousada Hoje aqui Eu não quero A minha vida Me manda Pros lugares Mais difíceis Do mundo Eu quero Se for preciso Morrer por ti Eu não tenho Mais minha vida Por preciosa Eu só quero Uma coisa Contemplar o senhor Me usa Aí Deus pegou Um guri lá Que tinha sido Expulso De uma igreja E Hoje eu começo A ver Que aquela oração Aquela oração Foi tão Simples Nada eloquente Nada bonita Mas eu de um coração Puro Acho que foi Aquela oração Que me impulsionou Para o ministério Amém Aquela Glória Glória a Deus Orações ousadas Que a gente ora E fala assim Meu Deus do céu Que eu acabei de orar Mas glória a Deus Por essas orações Pastor muito obrigado Sempre aprendo Muito com o senhor Para quem não conhece Também O pastor Guga Eu aconselho A seguir Não para simplesmente Ter seguidor Não Mas para você Ter uma pessoa Boa Na rede social Hoje Nossa rede social Tudo que a gente passa Infelizmente É tanta porcaria Tanta falta de esperança Tanta notícia ruim E ter alguém Que tem um relacionamento Com Cristo Aí na sua rede social Porque a rede social É algo incrível Algo incrível Quando Num domingo A noite A gente colocaria 26, 30 mil Pessoas Aqui para poder orar Pelo país Nós estamos fazendo isso Já tem 16 dias Não teve nenhum dia Nenhum dia Que deu menos De 100 mil pessoas Passando aqui Por essa live Então A gente precisa Crer que Tudo tem um propósito E se uma pessoa Que entendeu O que foi dito Aqui hoje Orou talvez Pela primeira vez Foi curado Pela primeira vez Já valeu a pena Pastor Zão Mais uma vez Obrigado Que Deus te abençoe E amanhã Nós estamos aqui 22 horas Pontualmente Valeu Nicolas Amo você Um beijo Estamos juntos Pastor Zão Valeu Deus abençoe Adeus Adeus 팔 Que Deus abençoe Que Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL